Música Gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu venho com o top 5 Só que hoje vai ser com os meus brincos, tá gente? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês os 5 brinquinhos que eu separei E são os que eu mais gosto, inclusive assim Lembrando um detalhe que tem um que eu não usei ainda Mas eu já considero entre os meus favoritos Porque ele é muito lindo e eu vou mostrar por último Pra vocês ficarem olhando o vídeo até o fim Então, o primeiro que eu separei Pra vocês foi esse aqui Ele é nessa corzinha de florzinha Ele é super lindo, muito fofo E é minha cara Minha cara mesmo, porque eu amo brinquinhos assim, gente De paixão O segundo brinco também vem no estilo florzinha Mais uma vez, só que tipo assim Com 4 pétalas E é nessa corzinha que combina mais com tudo Você pode usar qualquer cor de roupa Que ele vai cair super bem Eu amo usar ele de paixão, uso bastante ele pra ir trabalhar E é isso, gente Esse é o segundo que eu mostrei pra vocês O terceiro que eu separei pra vocês é esse aqui Saindo um pouquinho das florzinhas Vamos pras bolinhas Gente, é que eu gosto de brinquinhos assim É o meu jeito mesmo e não adianta Eu não consigo comprar outras coisas Tipo aquelas argolas grandes Eu acho bonito que eu uso, só que eu não consigo usar E eu separei esse aqui, ó De bolinha Eu amo ele de paixão É super lindinho Já usei Acho que até em algum vídeo Não sei se foi pro A ainda Mas depois vocês vão ver Eu usando ele, tá bom? E o quarto brinco foi esse aqui Que eu separei mais um de florzinha Só que esse é dourado, né gente? Reparem bem no detalhe Eu uso bastante florzinha Só que um mais colorido Mudando bem as cores de um pro outro Então não é Assim, tirando a parte da flor Que é repetido Ele não é tão repetitivo Porque esse aqui é no dourado E ele já muda bastante Tá vendo? Ele é super lindo também Eu gostei muito dele também Já usei Já usei uns três vezes E vou usar bastante ainda Porque ele é muito bom E ele foi muito baritinho, gente Esse brinco aqui Ele custou apenas Acho que uns três reais E eu amei ele, tá? E o quarto e último brinco É uma grande novidade Como eu falei pra vocês Esses outros todos eu já usei Só que esse último ainda não Mas tô ansiosa pra usar ele Estou vendo aí um look legal pra me usar E depois vocês vão ver também Com certeza eu vou aparecer com ele Em breve em algum vídeo É esse aqui Chega de falar, né gente? É esse aqui, ó Lindo, super colorido Dá pra você usar com esses tons aqui De roupa Tipo verde, amarelinho Ou essa corzinha de goiaba aqui, né? Rosa chiclete, alguma coisa assim Mas você também pode usar Sei lá, tipo com a blusa preta Ele é um pouco colorido Porque hoje em dia Ninguém usa só brinco Combinando com as cores da roupa, né gente? Já foi tempo E é isso, gente Esse é o meu último brinco Com muito carinho Que eu vim mostrar pra vocês Dei um close aí E fique ligadinho no meu vídeo Quem gostou, ó Não esquece de clicar em gostei Se inscreva no meu canal, gente Que eu estou louca Pra cada pessoa que se inscreve no meu canal Fico muito feliz E estou super ansiosa Para, assim, o prosseguimento do meu canal, né? E é isso, gente Eu deixo um super beijo em todos Fique ligadinho e... Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau